E aí galera, beleza? É o seguinte, eu tenho uma notícia não muito boa para mim, para vocês eu não sei, para vocês eu acho que é até legal. Ó, nós vamos ter uma diferença aí no quesito, não qualidade, mas no quesito periodicidade dos vídeos do canal, tá? Porque o que aconteceu? Eu perdi meu celular, eu perdi meu celular, mas, e outra, quando eu gravava aqui na câmera, ou fazia vlog, essas coisas, não, quando eu gravava na câmera, eu usava o celular para pegar o áudio, aí eu colocava o áudio separado, tá? E também, como eu não tenho mais celular, não dá para fazer vlog, as capas também não serão muito legais, porque eu não tenho como tirar as fotos, mas não tenho celular, e eu estava pensando, eu ia voltar a fazer live segunda-feira. Hoje é dia 30, hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30. Eu estava pensando em voltar a fazer segunda-feira, mas eu estava preparando algumas coisas lá, até porque estão melhorando a internet da rádio, mas agora não tenho celular. Estava melhorando a internet da rádio, eu ia fazer, voltar a fazer lives todos os dias, claro, o dia que tivesse esporte, alguma coisa, eu não ia fazer, mas eu ia fazer todo dia, porque a internet lá vai ficar boa, vai ficar negócio de fibra, é um negócio de uns fios aí que tem, eu não sei como é que é, mas diz que a velocidade ia ficar legal, mas agora que tem internet, não tem celular. Então, como eu não tenho celular, eu não vou poder ver o meu Instagram, porque o Instagram é só pelo celular, dependendo da situação, eu não vou poder entrar no meu canal, por quê? Eu fiz uns vídeos com o Leandro Ferreira e acabou o vídeo sumindo e eu descobri que tinha gente mexendo no meu canal. Aí eu mudei a senha e, tipo, eu digitava a senha e ainda tinha que ir no meu celular e autorizar para poder o acesso ao canal. Como alguns computadores eu já acessei com esse dispositivo, eu consigo entrar ainda, mas, tipo, dependendo da hora que eu reiniciar o computador, talvez eu não tenha acesso, aí até eu conseguir mudar, tudo bem. Mas, enquanto isso, eu já tenho alguns vídeos salvos, já programados para entrar, esses daí normais. Mas, se eu sumir, tá, no meu canal não aparecer mais vídeos, vocês sabem que eu ainda não coisei com o celular da hora. Porque o meu celular, assim, ele não era novo, mas ele era um celular bom, o meu era um J7 Prime, 16 GB de memória. Então, a câmera dele era muito boa, o som dele era muito bom, por isso que, muitas vezes, você não vê muita diferença de um vídeo para o outro no meu canal. Então, às vezes, eu fazia com a câmera, às vezes eu fazia com outra, às vezes eu fazia com o celular, mas agora não tem mais celular. Não tem live, não tem Instagram, o que que é outro negócio? Ah, eu vigo o vídeo, também não vai dar para eu entrar, porque eu vigo o vídeo era pelo celular, o que mais? E muitas coisas que eu tinha salvo no celular do canal, né, vinheta, coisa, que eu já tinha lá o KineMaster versão Pro, que eu pegava, editava e colocava, mas agora isso não vai ser mais possível. Enquanto eu não arrumar outro celular, nós vamos ficar com o canal mais ou menos parado. Mas, a gente volta assim que for possível. Mas, eu estarei participando das lives, vendo os vídeos de vocês, deixando comentário, joinha e tudo mais, ok? Fui!